Aê, caralho, finalmente seu filho da puta, caralho, maluco, desculpa pra quem tá assistindo a TV Fala aí pessoal, tudo legal, Jimmy Anar aqui, ou Demi para os mais chegados no canal Trazendo o último episódio da nossa série de Resident Evil 4 só TMP no modo profissional Como vocês podem ver aí, tá? Então vamos carregar esse último capítulo aqui Eu devo dizer que eu tô bem nervoso por esse último episódio, porque a gente tá numa situação feia, cara A gente tá com 240, quer dizer, 446 munições da arma, e assim, pra quem já conhece um pouco mais o jogo Sabe que o Saddler é bem resistente, então, assim, meu objetivo aqui vai ser errar nenhuma bala nele, tá? Eu não posso errar nenhuma munição, vou tentar usar tudo de forma mais inteligente possível Tanto que eu até dormi pensando nisso, tá ligado? Tipo, cara, qual é a melhor forma que dá pra... Tipo, tem alguma coisa que eu consiga pegar como vantagem? E tem uma coisinha só que eu consigo fazer, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho no meio da luta, tá? Mas então é isso aí, lembrando, se é possível deixar aquele gostei no vídeo, principalmente se você gostar, é claro Então, assim, se você não der agora, pelo menos lembra de dar depois, tá bom? Então é isso Vamos que vamos Tem A gente tá com pouquíssima bala, inclusive, a gente gastou 4 balas de idiota no vídeo passado Quem viu até o final o vídeo sabe disso Olha aí, daí É melhor usar outro truque, porque esse daí já tá velho Você tá bem? Já estive melhor Qual é a graça? Eu acho que você sabe O americano que sai vitorioso É como um clichê que só acontece nos filmes de Hollywood Ah, Sr. Kennedy Você me diverte Pra mostrar a minha gratidão Te ajudarei a despertar do seu mundo de clichês Eita, se afasta Alguém avisa ele, por favor, que esse aí também é clichê? Vamos lá, gente Não errar nenhuma bala É o objetivo Uh, boa Beleza, começamos bem Começamos bem Eu achei que eu já ia errar logo de cara a primeira Cara, eu não vou arriscar muito Nesse início aqui eu vou ser bem conservador, tá? Bem conservador mesmo A gente vai ter o momento certo pra metralhar ele com mais força e vontade Que não é agora Vamos lá Vou tentar focar principalmente os olhos de trás dele De início Bom, abriu no último momento Não contava com isso Não vou atirar ainda nos da frente, tá? Eu tenho um plano pros da frente Que eles vão ter o papel deles ainda Que não é agora Boa Abriu de trás Sem gastar muita bala Que coisa linda Vamos lá Errei uma já, hein Isso não foi bom Mas tá tranquilo Muita calma nessa hora Errar alguns é... É impossível não errar algumas balinhas, tá ligado? É impossível Eu não posso ficar martirizando Aqui é o momento de não ser perfeccionista Tentar ser Mas não se limitar por isso Droga Vontade de resetar é gigantesca, velho Abre aqui Ele não abriu Maldito Não, esse golpe pegou em mim Tá, eu fui na hora errada Eu achei que ele ia fazer outro golpe Deixa eu ver Aqui dá pra usar duas verdes, eu acho Meu consagrado Faz o golpe aí Tá, aqui eu acho que já posso derrubar ele Já com ele da frente Ah, beleza Ele vai se debater Quando ele faz aqui Só fazer assim Gostou, né? Bom, ainda não Vamos lá Conservador Sendo totalmente conservador Não vou arriscar muita bala nele aqui agora Eu sei que É meio estranho Mas Vai fazer sentido, tá? Boa Errei mais um tirinho Não foi legal Agora sim, ó Nossa, não pegou nele Ah, não Nossa Aí não Ah, o hit detection desse jogo é muito podre, velho Que droga Nossa Espero que isso aí não ferre completamente Nossas Estraterrias Caraca, velho O cara me complicou Legal Bom, vamos lá Vamos ver Eu dormi pensando nessa estratégia Pra o hit detection não pegar Por causa de uma besteira Sacanagem, velho Boa Pelo menos eu não errei aqui atrás Menos mal Eu dormi pensando naquela estratégia ali, tá? Agora falta esse barril aqui Vou tentar acertar esse barril nele Mesma coisa Só faltam os olhos da frente Os de trás precisam só de um tiro Pra Pra estourar E tem um da frente ele esperando pela gente Quando ele enlouquece assim O olhinho do meio dele ali, tá ligado? Abre Por um tempinho Beleza Vou aumentar um pouquinho mais o som do jogo Tá muito baixo no meu ouvido Pode acabar me atrapalhando Vem, Cedlezão O som muito baixo atrapalha E o som muito alto atrapalha também Uh, mas quase pegou Vamos lá, Cedlezão Não, não, não Isso não, Cedlezão É muito perto, né? Aí você me complica Homem Ah, vai de novo ele O ruim de quando ele se debate assim Que ele fica longe do explosivo Quer dizer, agora, né? Ele podia ter debatido um pouquinho mais na frente Vamos lá Cautelosíssimo pra não gastar bala Porque se ele levantar O Hit Detection zoa Bateu Caiu E abriu Não Tem que errar duas balas Que dor no coração, cara Isso Era isso que eu queria da outra vez Funcionou, viu lá? Foi o Hit Detection zoado mesmo Da outra vez Bom, ainda tem mais um olho só Infelizmente Queria que não tivesse Era bem sincero Boa Acabaram os olhos Agora daqui pra frente É monotonia Monotomia Monotonia Monotomia Isso Bom, tô sendo bem conservador nos tiros A partir de agora Vai dar pra encer um pouquinho mais Afoito, ó Porque agora ele vai ficar sempre com o olho aberto Ai, meu Deus Cara, eu tenho que concentrar muito bem agora Pra não errar bala de trouxa Ó Nossa Que dor no coração A cada bala errada, velho Vocês não tem ideia Meu coração arde Beleza Vamos correr pro outro lado agora Que a gente vai ter mais espaço Pra se mover Fica aberto o olho dele do meio Por pouquíssimo tempo, tá? Então tem que ser rápido Assim, ó Virou Boa Errei mais um tiro Viram, né? Pelo menos eu tô errando de um em um E não de vários Já me deixa mais tranquilo Ó Foi um pouco mais ousado agora, hein? Quando recarrega e tem 250 balas Chega a dar um Sensação gostosa, cara E pessoal Não se esqueça de entrar lá no Telegram, tá bom? Grupo do Telegram Link na descrição Sempre lá Extremamente importante você participar, velho Sério Eu solto altas ideias lá Mando áudio Converso com vocês É o melhor lugar pra ter acesso, mano Pra gente trocar ideia Tá Eu já errei bastante bala Eu tô com medo Eu vou ter uma base boa De quando a Eida mandar A gente tem que ter mais de 200 munições Quando a Eida mandar A Rockt Launcher E obviamente a gente não vai usar a Rockt Launcher, né? Eu também não vou usar nenhum guindaste, tá? Eu esqueci de falar isso Mas Não acho justo usar o guindaste Tá ligado? Tem dois guindastes nesse mapa aqui Que fazem ele deitar na mesma hora E eu não vou usar Tá bom? O barril explosivo Pelo menos a gente gasta uma munição de TMP Pra explodir ele, entendeu? A gente tá usando a TMP Pra explodir a parada Diferente do guindaste ali Que é só apertar um botão Então eu não acho muito interessante Manda! Acabou já Eu não consigo recarregar mais, tá? 230 balas é o que temos A gente já gastou bastante bala Vamos torcer pra dar Tô nervoso A gente chegou aqui numa situação não interessante Uh, mandou 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 216 balas Será que vai dar? Eu não posso errar nenhuma, mano Essa é a verdade Eu não posso errar nenhuma Nossa senhora 196 Não posso errar nenhuma Eu acho que aquela explosão lá Ia fazer uma diferença, hein? Talvez a gente consiga chegar aqui Com mais balas Se não fosse aquela explosão lá 175 Ai, não, errei Uh, achei que eu ia errar essa Mano, que tensão, velho Errei Que eu achei que ia errar também Agora Tá Tô sendo bem conservador, tá? Dá pra dar muito mais bala nele Mas eu tô nervoso de verdade É melhor ter certeza Do que atirar na dúvida Sempre andando pra trás Ele tá chegando muito perto Logo, logo A gente vai ter que ir pro outro lado Aqui já acabou, né? Espaço Vamos lá pro outro lado Rapidinho, rapidinho Peguei esse aqui pra não atrapalhar Uh, não Ah Ótimo Ainda bem que eu não errei Ele já ia fechar o olho Bom, a posição aqui ficou meio ruim Ó, errei Não Nossa, de verdade Eu tô sofrendo a cada tiro errado, velho Não Ai, velho Uma só, uma só Tá bom, tá bom Uma só, uma só Tá bom Tá bom, tá bom Uma só, uma só Tá bom Ele tava meio torto ali, velho 92 balas, hein Tá acabando, mano Morre logo Cedo lesão Faz a boa, velho Tu não tanca TMP Quer dizer, você tanca muito, na verdade Mas podia tanca menos Inclusive Não vou dar mais tiro 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 Não vou Eu ia dar Meu dedinho ficou tipo Vai, mais uma só Vai Mas não Hoje não Tá bom Tá bom Último, último Boa Tá bom Tá bom Deu Deu Pode levantar Vamos descer de novo Vai Isso Desceu rapidinho Assim que eu gosto Eu ainda tô pistola Por causa daquela explosão, cara Tá, não vou ficar brigando Com a realidade, né Já aconteceu Já aconteceu Essa lesão Só mais um peidinho Boa, boa, boa Tá bom Tá bom Tá bom 39 balas Última levantada dele, talvez Não, acho que não Acho que vai ter mais uma Vai ter mais uma Depois dessa Ai, eu fui muito Zoado agora Por que que eu fiz isso, velho Eu dei mais uma bala ali Que eu não queria Mas foi tipo Vai, tenta Por que não Sabe o diabinho Não, velho Que mentira Nossa, velho Que mentira Sete balas, velho Morre, Sadler Vai lá Vai, Sadler Faz bonito Morre na última Não, Sadler Caraca, velho Não morreu, mano Vamos ver Se falta muito Nossa, velho Não morreu, mano Faltou bala Ah, vai Vai a merda, Sadler Vai a merda, mano Meu Deus, velho Caraca, bicho Vamos carregar a partida, então Vamos lá Eu não posso errar tiro Eu não posso errar tiro nele, velho Não posso Eu vou tentar passar aqui E vamos ver no que vai dar, mano Eu não sei se é interessante Eu mostrar pra vocês É, né Senão vai ficar meio, né Vamos lá, vai Se eu passar nessa, show Senão eu corto pra vocês Vamos lá, então Eu vou continuar narrando normal aqui Vamos lá Vou fazer a estratégia agora da explosão Caraca, mano Falta muito Faltou muito pouquinho, velho Vamos ver agora se vai dar, né Se vai ser possível matar ele Às vezes a facada dá muito mais dano Do que a quantidade de munição que eu tinha Que eu gastei errado, velho Mano, quantas balas será que foram, hein Que faltavam? Mano, não sei Não sei Vem cá, Sedelezão Vem mais perto isso Faz um ataque estranho aí Boa, Sedele Agora, pelo amor de Deus Toma essa explosão, meu querido Muito bom, Sedele Muito bom Agora deu certo Agora deu certo Vou tentar pegar o olho dele de trás de novo Vamos lá É, deu vontade de acertar isso aqui, vai Olhinho dele de trás abriu Abriu Não, fechou agora Fechou agora Mas foi bom Tô meio numa situação meio ruim aqui Olho dele ali de cima acabou de abrir Fechou Tá, tá Tamo dando um azar no timing Tamo dando muito azar no timing Vou atravessar logo Não vou apertar o botão Se eu morrer, morri Coragem, hein Se eu morrer, morri é boa Vai se debater de novo Mano, só não quero errar bala Quando ele se debate, tá ligado Então eu miro muito certinho Com muita calma Sendo muito conservador Muito Vamos lá, Sedelezão Faz outro golpe Muito bom Abri, pô Abro de trás, Sedele Ah, fecharam bem na hora Tem que dar sorte do momento, tá ligado Não abriu, viu A gente ficou mó tempão ali Correndo na hora errada Ele ficou mó tempão ali Com o olho fechadinho E eu fiquei até o final mesmo Normalmente ele dá um golpe Quando fica muito em cima Assim Ó, fechou bem na hora De novo Ah, tem vez de dar azar mesmo É chatão Não Errei a bala Pareceu num tempo muito ruim Uh, agora foi Agora foi Bom, a posição tá muito ruim, véi A posição tá horrível Vamos lá, Sedelezão Vamos dar uma volta Não Não se debate não Chataço, velho Pelo menos eu não tô errando bala Quando ele se debate, tá ligado Mas é ruim porque Claro, né A gente tá dando dano nele aqui Não é perda de tempo No fim Poupa tempo pra depois Mas é porque eu quero acabar O ponto de acabar logo com os olhos dele É a parte mais chata É o que a gente quer se livrar logo Sabe Os olhos de trás dele São realmente muito chatinhos Ainda mais agora que falta o grande O de cima ali, ó O de cima é mais complicado Abre esse olho Seu Sua aranha mutante esquisita Acho que ele deve ter ficado feliz Em ter ouvido isso Ai, ai, vai virar, vai virar, vai virar Ó, normalmente quando ele faz ele Já vira dando golpe já Tá, vamos lá, vamos lá A gente vai ter sorte agora Vai ter sorte agora Ai A bundinha dele Tá pegando em mim Essa bundinha dele Fica atacando 24 barra 7, tá ligado Aí se você passa perto Se lasca É bem chato Aí, ó Correu, virou e Não, velho Ah, mano Na moralzinha Ó, Sadler Para com isso, cara Tem vez que a gente bate errado o tempo ali O time do negócio Fica insuportável Que demora, hein Vamos lá, Sadlerzão Faz a boa Ó, tô ficando nervoso, cara De verdade Não vai abrir essa merda Eu fui pro lado errado ainda Vamos lá, bonitinho Abre essa Budega aí Ó, o olho só abre quando eu tô longe, velho O olho só abre quando eu tô longe, velho Mano Ai, velho Tô dando muito azar nesse timing Vamos Ah, velho É muito chato Mano, a gente fica puto pela chatice Não é nem pelo Pela dificuldade ou algo assim Ó, agora Como é que eu atiro ali nesse meio tempo? Nem sabia que o bicho ia fazer esse ataque Quer dizer, eu soube pelo som, né Ah, mano Ô, Sadlerzão Faz a boa Tá chato, cara Não tá divertido É horrível quando esse negócio vai por sorte, tá ligado? Porque Totalmente Vai, vai Solta essa merda em mim, então Já vou acertar logo o olho dele da frente, já Acho que ele tá muito perto daqui Se debateu Muito bom Parabéns Vamos lá, vai Levanta aí Você tá na sua perninha da frente agora Já que a sua de trás tá de... De... Frescura Pronto Olha só como é que é fácil, cara Tu abre o olho quando eu tô perto É simples Deu dano, pelo menos Uh Melhor agora Nossa Que... Que balinha, hein Que balinha, hein Mas eu devo confessar que é um hit detection meio zoado Esse do... Do corpo dele, hein Vou acertar logo no outro olho dele É um hit detection meio esquisito esse do olho dele aqui, tá Vocês viram lá na explosão, né Olha isso, cara Nossa, mano É revoltante, velho Tá, mas vamos lá Eu tô confiante ainda Tivemos explosões dessa vez Aê, caralho Finalmente, seu filho da puta Caralho, maluco Desculpa pra quem tá assistindo a TV Da sala aí Mas caraca, velho Insuportável, mano Nossa senhora, velho Tu... Tu estressou hoje, hein Meu querido O maluco acha que a gente tem o dia todo, velho Tá maluco, né Aí não, né Porra, cara Tá, agora vamos lá Aquele mesmo... A mesma jogada de antes Poupando bala E jogando na moralzinha Eu tô bem próximo já da parede aqui Não é muito legal isso Só aguardando a... E ainda mandar A option launch pra gente Eu tô menos conservador Eu acho que vocês estão notando isso, né Eu tô mandando mais no... No foda-se mesmo Acontece Ah, acerrei três balas Essas três balas vão me... Fazer sofrer, velho Por um long time 238 balas só Ahn... E ainda, taca logo a rock launch A gente parou da última vez 216 e não deu 216 balas e não deu 224 224, mano Joga logo ainda Não, errei uma Puta merda de menor Segurei demais o botão Tá, tá 219 agora Três balas a mais Não Eu subi nele pra pegar o rock launch Velho Ah, cara Não é possível, velho Ah, mano Puta merda, velho Vamos lá, meu queridão Não Nossa, errei uma bala Bom, pra ficar mais parecido, né Com a jogatina anterior Que eu tinha sento e... 219 Não Puta Vou nem falar nada, tá Cara, essa tentativa aqui Até o momento tá melhor de todas, tá Não errei nenhuma bala Só não posso se concentrar Enquanto eu falo Quando eu falo Eu sempre cago tudo Foi bem rapidinho E eu até agora Não errei nenhuma bala nele E eu já destruí Todos os olhos dele Menos o da frente ali Que é o nosso sagaz Agora ele vai tacar Esse troço aí Como ele sempre faz Quando chega ali Ele sempre taca esse trem E daí Às vezes não dá pra desviar Porque a gente tá muito próximo É bem difícil Quando ele tá muito perto É, não vai abrir ainda, né Bonitão Faz esse golpe aí E abre o olhinho pra gente Boa Tomara que dê range, véi Tomara Deu Muito bom Beleza A gente tá pronto já Pra enfrentar ele Da forma Ok A parte aqui não é chata Não Que aleatório Ah, é porque ele ainda tem um olho O olho da frente ali Eu só destruí ele uma vez só Entendi Agora foi Eu só tinha atirado nele uma vez Daí os da frente precisam de dois tiros Os de trás apenas de um Agora sim começa a brincadeira Beleza Quando chegar a parte da ida Que eu volto E a gente vê quantas balas eu fiquei 234 balas É agora A ida já deve aparecer Eu errei pouquíssima bala dessa vez Eu chutaria uns 228 munições A gente vai ficar Não, 208 Eita A gente vai ficar as patas aí com mais, hein Não apertar X nisso Pelo amor de Deus 224 Vai, levanta Sedler Pega Isso Pegou Agora vai, moleque Cara, a gente ficou com bastante bala Vamos torcer pra eu não errar Não posso errar Vou cuidar delas Quando só sem minhas bebês Eu falei pra vocês, cara Que aquelas quatro balas lá Ó, já gastei uma, tá vendo? Eu não posso começar a falar, velho Eu sempre faço merda Aquelas quatro munições Daquele upgrade Que a gente deu Errado Que era pra ter dado Upgrade no exclusivo Da TMP No último miojão E não No penúltimo Me ferrou demais, velho Quatro munições aqui Faziam uma falta gigantesca, mano Bom, vamos ver como é que vai ser aqui Concentração full Tá Não dá mais Não dá mais Tá ótimo aí Cara, eu fiquei real estressado com a lerdeza do Sedler na passada, velho Imagino que vocês também, né Vocês são mais apressados que eu Tenho certeza que esses caras são mais apressados que eu naquela parte Que foda é que é full sorte, tá ligado? Quer dizer, dá pra você ficar ouvindo também os olhinhos dele abrindo e fechando, sabe? Mas não é tão fácil enquanto parece Que eu sou um dos olhinhos da frente Não, não, tá bom, tá bom, deu Vamos lá então 140 balas Uh, deu pra dar mais uma e eu não errei Ainda bem A estratégia pra matar o Sedler na faca é bem parecida com essa aqui, tá? Tem como matar ele na faca sim É um pouco mais difícil Mas tem O bom é porque pelo menos não tem problema da quantidade de munições, entendeu? Coisa que aqui nós temos Nós temos esse probleminha aí O Sedler é tanque, né, velho? Meu Deus do céu É um belo boss, mano É um belo boss Se eu parar pra pensar O Sedler é um boss bem legal Assim, bem divertido Bem diferente Infelizmente não dá medo nenhum, né? Mas assim O Resident Evil 4 Eu acho que ele faz um bom parâmetro Entre medo e Assim, quando eu era criança Eu tinha medo dessa praga Tem um bicho desse tamanho aqui Seguindo não é nada confortável Eu acho que quando a gente é criança A gente toma medo do A gente tem medo dos sustos, né? Susto Tipo, apavora muito a gente E do nada o Sedler dá uns golpezão Que pula em cima, velho Que daí é complicado, né? Agora quem jogou esse jogo aqui Não tava mais na infância O Sedler aí não Não sente medo nenhum Sentia medo nos Resident Evil Antigo Antigos Então tá bom o Sedlerzinho 44 balazinhas Enquanto a gente conversava aqui Eu não errei nenhuma bala ainda, hein? Ó, até a última, hein? 25 balas, Sedler Pelo amor de Deus Fora que ele tá muito perto de mim Tá me dando claustrofobia aqui Claustrofobia tá batendo 23 balas Ele vai morrer agora Ele tem que morrer agora Se ele morrer agora É desafio Indo pro ralo Nem acredito Nem acredito Nem acredito De verdade Nem acredito Quantas balas a gente ficou, velho? Uma? Duas? Caraca, velho Essa é a graça de jogar no Improviso, mano Desculpe, Leon Passa pra cá Aida Você sabe mesmo o que é isso? Não, sei não Hum O cara subestimando a ida Meu Deus Não se preocupe Cuidarei bem disso Ainda não acabou o desafio Eu vejo você Cara, a gente jogou muito nessa Nessa tentativa aqui Eu não errei nenhuma munição praticamente, cara Eu acho que foi uma ou duas no máximo A gente tava muito contado as munições, velho Cinco balas de TMP, pô A gente erra isso aqui em um Temos que sair dessa ilha agora Em uma metralhada Em uma metralhada Metralhadada Em uma metralhada, tá ligado? Em uma segurada de dedo A gente erra cinco balas Se o Hit Detection pegar meio erradinho ali Que absurdo, velho Cara, tô feliz pra caramba Essa é a verdade, velho Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se for possível, deixa o gostei Se inscreva no canal Se você ainda não tá inscrito Ativa o sininho Logo vai ter mais séries de Resident Evil Não vai ser do 4 ainda Mas no futuro vai ter sim Mais séries de Resident Evil 4 Com alguns outros desafios Deixem aí nos comentários Ideias legais de desafios Pra que a gente possa fazer aí E eu espero muito, de verdade Que vocês tenham gostado dessa série, velho E principalmente desse episódio final aqui Eu achei bem épico Não foi mais difícil do que o Krause Mas... Foi bem tenso, assim, sabe? Essa sensação de não poder errar tiro É assustador, mano Assustador não, sabe? Mas é de deixar tenso mesmo, sabe? Tem que jogar muito certinho, velho Pra não dar merda Mas é isso aí Vamos lá Vamos mandar os backflip Vamos mandar os backflip, então Segura o R2, L2 Não é backflip isso aqui Isso aqui é mais pra um lado flip Backflip já foi Você é louco Numa rodada da queda ali A Ashley voa, né? Vai ser bem massa Mas é isso aí Agora a cutscene Que vocês já cansaram de ver Mas é legal ver a Ashley Dando em cima do Leon E a Ashley caindo na água também É muito bom de se ver Mano, barulho do motor de jet ski aí Tá meio zoado, velho Então Depois de me levar pra casa Que tal a gente Dar uma saída? Ha Me desculpe Eu sabia que você ia dizer isso Mas não custa perguntar Você sabe Então Quem era a mulher de vermelho? E por que a pergunta? Anda Me conta Ela é uma parte de mim Que eu não consigo largar Vamos deixar assim A cara dela no final Tipo Meu Deus É muita aceleração mesmo Cara, muito da hora, velho Vocês querem ver a conversinha da Hannigan? Eu vou deixar passar a conversinha da Hannigan Resident Evil dublado Aqui é o Silent Fandubb Que dublou, tá? Quem quiser ir atrás Tá na mão Vamos pular aqui Os personagens e acontecimentos Escritos nesse jogo São imaginários Ah, sério? Eu achava que a Ashley era real Minha vida é uma mentira Alô, Hannigan, é você? Finalmente, recuperamos a linha Olha a Hannigan, sem óculos Esqueça os óculos Com o status da missão Consegui resgatar a Ashley Agora é só voltar pra casa Você conseguiu, Leon Valeu Sabia que você ficou gatinha sem os óculos? Me passa seu número depois Devo te lembrar que ainda está em serviço Eu atirei pedra na cruz O sorrisinho dela foi o melhor Foi um tipo Sentar uma gatinha Ela Da mesma hora Vamos ver então Como é que a gente finalizou essa série Morremos quatro vezes Muito obrigado, Sr. Krauser Dez horas Eu acho que dez horas deve ter sido Porque em algum momento Eu devo ter pausado Saído Feito alguma coisa Direto eu faço isso E daí acaba que Fechando o jogo rodando aí Fica assim Acontece E relação de acertos 88% Nesse final Foi muito maior que 88% Fico feliz com isso Mas pra quem jogou com uma TMP Cara, 88% foi bem bom Então é isso aí Como assim, mano? Esse tempo é pior que o antigo registrado Enviar dados mesmo assim? Não, né? Claro que não, né, meu? Não precisa Não precisa Então é isso aí, gente Muito obrigado Por ter assistido essa série Espero que tenham gostado Na próxima a gente está de volta, tá bom? Tamo junto E não perca os próximos vídeos, cara Não só de Resident Evil 4 Vive o homem Não é mesmo? E a mulher também Vocês podem assistir outros jogos Demon's Souls Recomendo fortemente Spider-Man Miranha Miles Morales A gente terminou agora Foi sensacional Então é isso Tchau, tchau Tá na mão Clica aí do lado pra ver Ou a série de Monstros Ou a série de Miles Morales Playlist completinho aí já Quer dizer, de Monstros Eu ainda estou postando, mano É isso Tchau, gente Até a próxima Fuuui Tchau, tchau 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 Tchau